Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Mundo de Mari, eu sou a Mari e você está no Mari Viaja, que hoje vai trazer aí uma ilha muito maravilhosa, linda e poderosa da Espanha, que é Formentera. Como vocês sabem, se vocês não sabem, porque não me acompanham nas redes sociais, então na hora de acompanhar, tá aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais, principalmente no Insta, onde eu posto mais coisas, acabo postando lá no Face também, eu não tenho muitas redes sociais, gente, porque, enfim, não tenho paciência. Enfim, fui pra essa ilha linda semana passada, a gente ficou lá mais ou menos uma semana, eu fiz lá, né, a apresentação aqui pro canal, mas acabou ficando com muito chiado, muito vento, então eu vou tentar fazer aqui nesse compilado pra vocês de imagens que eu fiz na ilha, falando um pouquinho de lá e também mostrando algumas coisas ali, algumas curiosidades, algumas informações que eu acho importantes e que eu acho interessante de vocês saberem, e os detalhes todos de preço, tanto de voo, quanto de hotel, quanto balsa, lugar de carro, enfim, todos os detalhes que vocês precisam saber, eu vou deixar tudo por escrito bonitinho lá no blog, pra que o vídeo não fique muito, muito extenso, eu explicando aqui pra vocês. Isso é uma série de três vídeos que eu vou postar aqui no canal, esse primeiro é sobre forma inteira, o segundo eu vou mostrar o hotel que a gente se hospedou, né, eu filmei todo o hotel, as áreas externas do nosso quarto, acho interessante pra vocês verem, talvez comparar, né, pra poder comparar com algum outro hotel, hotéis do Brasil, etc e tal. E o terceiro vídeo, aí eu vou falar sobre o nosso dia Ibiza e as minhas impressões quanto a fazer uma viagem, assim, em meio à quarentena. Porque vocês sabem que vários lugares do mundo ainda estão em quarentena, né, em meio à sua pandemia, e, inclusive, eu estou fazendo esse vídeo aqui em quarentena, porque a gente aqui na Suíça, ao visitar um país de risco, né, de risco maior, nessa questão toda do Covid, tem que fazer uma quarentena de dez dias, então eu estou fazendo esse vídeo aqui no meio aí da minha quarentena. E aí eu vou mostrar pra vocês, então, esse compulado de vídeos que eu fiz, eu tentei mostrar o máximo possível, gente, mas acabou ficando um pouco grande, então eu tive que cortar várias coisinhas no vídeo, mas eu espero que, mesmo assim, vocês consigam ter a mesma impressão dessa ilha linda. Forma inteira não é uma ilha tão conhecida dos brasileiros, acredito que não é tão falada quanto Ibiza, e Ibiza é muito mais popular, né, você fala de Ibiza, as pessoas já sabem que é na Espanha, já conseguem linkar com celebridades e tudo mais, mas Forma inteira também é uma ilha muito bonita, e a gente acabou, inclusive, escolhendo passar mais dias lá do que em Ibiza, exatamente pelo fato de ter sido férias mais pra descansar, pra curtir o mar e tudo mais, não necessariamente pra curtir festas e baladas e loucuras, porque em Ibiza a maioria das coisas estão fechadas, todas as festas foram canceladas, então a gente está em Ibiza muito mais pra curtir a praia, o sol, o mar do que necessariamente a cidade. Então a gente acabou indo pra uma ilha menor, pra Forma inteira, e foi uma escolha excelente, e fica aí com vocês então, Forma inteira, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, bora se inscrever, ativar o sininho pra receber notificação de vídeo novo, como vocês perceberam aí os inscritos do canal, eu fiquei de novo um tempo aí sumida, então é sempre bom ativar a notificação pra você saber quando tem vídeo novo, e sem mais delongas, minha gente, bora ver essa ilha linda, vou ficar com vocês! Bom, pessoal, aqui é o caminhozinho direto pra praia, o hotel tá atrás da gente, essa parte toda isolada, acredito eu que é proteção ambiental, então não pode passar daqui, pra lá ali é um restaurante, mas ele tá fechado, não abriu ainda desde que a gente chegou, ali é outro restaurante mais simples, a gente ainda não foi lá, talvez hoje, ou amanhã, aí é a praia, e aqui chegando no mar, então gente, olha, essa parte separada aqui, é onde o pessoal sai com bote, com jet ski, enfim, enfim, com, vamos dizer assim, transportes menores, pra lá hoje não tem nenhum iate, nenhum barco, mas ontem tava cheio de barcos aqui, acostados, e aí, ó, nesse horário, a água é mais transparente, mais assim, com esse tom esverdeado, azulado, mais profundo, e conforme vai ficando mais tarde, assim, quando vai ficando mais tarde, essa água aqui do início da praia, ela vai ficando bem verdinha, e lá pro fundo, que fica azul, mas eu vou lá em cima, pra filmar pra vocês de lá, aí vocês vão ver a diferença, aí tem essas pedras aqui, esses barraquinhas, assim, ó, é onde o pessoal deixa os barcos, as canoas, pra sair dali, aqui, gente, essas cadeiras com guarda-sol, custam, cada item, 10 euros, ou seja, se você quiser só, o guarda-sol, são 10 euros o dia todo, se você quiser, com as, as espreguiçadeiras, cada espreguiçadeira, também são 10 euros, ao todo, no dia todo, 30 euros, essa vista, gente, que coisa linda, eu acredito que lá atrás, dá um zoom, lá atrás, aquela ilha lá, ó, eu acho que lá é Ibiza, mas eu não tenho certeza, mas acredito que sim, aí eu vou dar, aí eu tava pra lá, o hotel, vamos que vamos, agora eu tô quase no topo, gente, olha que interessante, essas construçãozinhas, aqui tem muito, dessas construções de pedra, e, o chão, assim, o solo aqui, é um solo meio, pedregoso, pedregoso, sei lá como que fala, arenoso, assim, a vegetação, sabe, um pouco, parecida com vegetação, tipo de cerrado, tem uns cactos, em alguns determinados pontos, da ilha, e, eu não falei do clima, mas, agora a gente, em setembro, chega até umas temperaturas, tem uns 30 graus e tal, mas venta bastante, então, você tem uma sensação, assim, de que não tá tão quente, por causa do vento, e a temperatura da água, ela tá, tipo, vamos dizer assim, quando você tá dentro da água, a água não tá tão, não é tão fria, mas, quando você tá fora, e que você entra, e bate o vento, dá um friozinho, mas, olha isso, gente, a cor dessa água, é lindo demais, e, a câmera, às vezes, não capta a beleza, que é com a olho nu, né, mas, é lindo demais, muito lindo, agora, eu vou lá, naquela ponta, pra mostrar pra vocês lá, e, aí, a gente vai seguir um pouco pela ilha, eu vou mostrando umas coisas, olha o que eu falei ali, né, o pessoal estacionando o carro, o pessoal que vem de fora, que não tá se hospedado no hotel, e, é isso, gente, vamos lá, gente, tô chegando aqui no topo, estão vendo esse vento, tipo, muito, 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 muito vento, e, enfim, tô quase chegando aqui no topo, tirei umas fotos, aproveitei, tirei umas fotos, lá da praia, tá vendo, e, enfim, ali onde eu quero chegar, ó, no topo ali, vamos que vamos, vamos olhar, cheguei, gente, fazer um, um, um 360, pra vocês, eu vou detalhar direitinho, os cursos, tudo, os detalhes, lá no blog, então, acesse, o marivieja.com, e vamos fazer um 360 aqui, agora, no topo, ai, gente, é muito maravilhoso isso aqui, então, vamos lá, aqui, aqui, vamos lá, pra lá, hum, 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 eu vou mostrar sem eu, né, que vai ficar mais fácil, pra vocês ver a beleza disso tudo aqui, que ai, dá pra mim fazer uns zooms maravilhosos, vamos lá? Tchau. Bom pessoal, depois de andar que nem um camelo, porque o Thomas me fez andar como sempre, sempre me faz, chegamos ao ponto onde a gente tá, que eu falei da ilha, onde você tem o mar dos dois lados, esse lado de cá tá com menos onda, esse aqui tá com mais onda. Claro que dá pra você vir próximo daqui de carro, tipo, mais ou menos lá, tem um estacionamento e aí você segue o resto andando, aquele morrinho ali. Mas o Thomas me fez andar lá da PQP até aqui, a gente veio, esse lado todinho aqui, ó, da ilha. E aí a gente vem andando, tipo, pra quem não curte andar, não recomendo, porque é uma caminhadinha boa, mas vale bastante a pena vir até esse ponto. E aí agora a gente vai um pouquinho mais além, porque tem uma parte que é ainda mais fina e dá pra ver bem essa separação do mar. Estamos chegando, gente. Aqui, a partir desse ponto, tem um caminhozinho de madeira pra ajudar, né, porque ninguém merece os pezinhos da gente arregaçado. E também porque acredito que esse lado é preservação, né? Eu vi uma placa. Então é uma área de preservação também ambiental. E aí eles meio que cercam pro pessoal não destruir, né? Não, não, como fala... Eu esqueci a palavra, mas tudo bem. E aí, a gente tá chegando ao ponto em que não só dá pra ver o mar de um lado e do outro, como dá pra ver aquela ilhazinha lá na frente, olha. E eu até acho que dá pra passar... É... Quer dizer, não sei, né, gente? Aquelas que acham, mas não tenho certeza. Que de repente dá até pra atravessar. Aqui, ó. Nas braçadas boas. Mas como eu não tô vendo ninguém tentar, eu acho que não. Acho que tem que ser de barco mesmo. Nossa, gente. Tá chovendo aqui. Que engraçado. Ah! Gente, tá maior sol, mas tá chovendo aqui. Então. Uh! Uh! Galera, a gente chegou aqui na torre, que se chama, isso que vocês estão vendo, Far de Barbaria. E aqui é uma torre que controlava a navegação, né? Na época lá dos primórdios. Ah! Aqui, olha a Mallorca. Mallorca não tá tão longe de forma inteira, não. Tá. Aí a gente vai observar, gente, aqui está fechado. Não dá pra entrar. Que benga. Lá também, ó. Então seja, não dá também pra subir. Não sei se está fechado por causa do corona, ou se está sempre fechado, ou porque está na seção baixa. Aquilo que eu falei do solo aqui, né? Bem arenoso, cheio de pedra e tal, rochas. Mas a gente vai dar a volta e filmar um pouquinho ao redor. Gente, desculpa a estremeleica da câmera, mas aqui, primeiro que eu não tenho técnica pra segurar a câmera, e segundo que o chão, né, o solo, é complicado. Mas vamos lá. Música 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 Amém. 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 Eu acredito que lado de lá que a gente está vendo é ainda parte de forma inteira, mas não tenho certeza. A gente vai aqui na ponta para filmar mais um pouquinho. Deixa eu deixar essas coisas aqui. Eu trouxe uns negócios aqui para tomar e beber. Aquela, para tomar e beber. Para tomar e comer, na verdade, trouxe uma manga. Nunca paguei tão caro numa manga em minha vida, mas tudo bem. Gente, apreciei no Brasil as mangas, porque aqui na Europa a manga é caríssima. É isso, olha gente. Mas vocês só o verão pessoalmente, porque é completamente outra visão quando você vê a olho nu. Mas é muito impressionante, assim, muito lindo. Quando você pensa que isso tudo estava embaixo do mar e emergiu, né? E esse horizonte maravilhoso. Com certeza ver o sol se pôr daqui é muito lindo também. E é isso, gente. A gente se vê em Ibiza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.